Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje é aquela reunião esclarecendo dúvida. Quem tiver alguma pergunta a fazer, pode ir lá na livraria, pegar um papelzinho e fazer, que ainda dá tempo, tá bom? É com relação à dúvida sobre a doutrina, alguma dúvida que vocês tenham com relação à mediunidade, à comunicação dos Espíritos, ou mesmo se Espíritos existem ou não existem, o que vocês acharem melhor com relação ao conhecimento da doutrina. Agradecemos a Deus pela possibilidade, mais uma vez aqui, encarnados ainda, em busca de um pouco mais de conhecimento, que nos dará a possibilidade de administrar nossas vidas segundo o interesse do bem, fazer todo o bem possível, exercer a nossa vontade segundo os direitos e os deveres de cada um de nós. Por isso, Senhor, lembrarmos de que somos seus filhos e todos nós somos irmãos, porque somos todos nós filhos de vós. Por isso, Senhor, ajude-nos para que nós possamos entender essa doutrina e todos os sentidos das suas leis, para comportarmos, nos darmos a importância a nós mesmos, e também dar a importância àquele de nós se aproxima, encarnados ou desencarnados. Que a paz e a luz permaneçam em nós, que os bons amigos espirituais, mentores dessa casa, possam nos auxiliar, e cada um aqui presente possa, assistido pelos seus anjos e amigos, ser também auxiliados e assistido nas suas necessidades e nos seus merecimentos. Graças a Deus, damos que assim seja. Então, vamos deixar a nossa irmã Sueli, que vai responder as dúvidas. Uma boa tarde a todos. Eu estava até falando com o Fausteli que eu preparei o assunto de hoje, porque eu vivo perdida no tempo, né? Eu não me perco no espaço, porque o Friburgo é pequeno, né? Porque senão eu me perdia também. A pessoa mais perdida no tempo que existe sou eu. Me perguntar o dia na rua, eu não sei que dia que é, né? Só dia da semana, ainda estou lembrando desse, né? Então, hoje, quando eu cheguei aqui, ela falou que era esclarecendo dúvidas. Então, nós temos duas perguntas que foram feitas aqui, mas quem quiser fazer, aí faço. E até o escrever é bom para eu poder ler aqui para todo mundo ouvir, né? Porque às vezes a pessoa faz lá de trás e o pessoal daqui da frente não ouve. Mas uma abordagem que foi pedida é sobre a questão dessa violência toda que a gente está vendo acontecer nas torcidas, né? Se isso seria a interferência de espíritos inferiores sobre nós que aqui estamos. Bom, tem também. Mas nenhuma interferência... Agora aconteceu um som maior aqui. Nenhuma interferência, ela vai acontecer se nós não tivermos abertos para isso. Porque as interferências, a dimensão dos espíritos, ela está sempre entre nós, porque é uma interação constante. Somos energia e os espíritos que estão na dimensão dos espíritos são energias e essas energias se atraem pela semelhança dos sentimentos, dos desejos, das preferências, né? Então, quando nós somos mais bélicos, mais irritáveis, nós vamos atrair energias semelhantes que vão exacerbar aquilo que a gente é. A Terra está passando por um período bem complicado que no Novo Testamento, que é a Bíblia, está falando lá que é a separação do bode das ovelhas, do joio e do trigo. Essa separação, ela sempre houve, porque todos os espíritos têm as oportunidades de renaver, de melhorar, de vencer as inferioridades e dar continuidade aí à vida. Mas espíritos muito nocivos ao ambiente social em que eles estão vivendo, se eles não se melhorarem, não há uma permissão para que eles reencarnem naquele ambiente. Então, isso não deixa de ser uma separação do bode das ovelhas, do joio, do trigo e tal. Porque quando nós temos livre-arbítrio, nós somos livres para fazer e acontecer na nossa vida. Agora, não é, esse livre-arbítrio não é absoluto, ele é relativo. Enquanto nós estivermos prejudicando somente a nós com as nossas escolhas, Deus não interfere nisso aí, porque o livre-arbítrio foi dado por ele. Então, não seria justo a gente não ter essa possibilidade de fazer as nossas escolhas, já que ele nos deu isso. É, 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 esse presente, né, foi nos dado por Deus. Agora, quando a nossa atitude, quando as nossas escolhas começam a afetar ambientes que não tem mais que passar por isso, que não merecem mais aquela atividade ali nociva, então, essas pessoas, essas almas, elas não são impedidas de fazer suas escolhas ruins, como elas estão fazendo, já que o livre-arbítrio é um presente de Deus para nós. Isso é presente. Bençãos e desgraça não são presentes, não, mas a capacidade de escolher foi um presente do Criador. Ele implantou isso em nós e é isso que nos diferencia do reino da inteligência inferior, que é o reino dos animais. Isso é que faz a diferença. O animal, ele não tem livre-arbítrio, o homem tem. Então, Deus não vai impedir, só que ele vai nos tirar do ambiente em que nós estamos prejudicando, nós estamos sendo nocivos. Então, um espírito, se ele não tem mais, a atividade dele é bélica, ele não merece mais renascer naquele ambiente em que ele se encontra, ele vai ser jogado para uma outra cultura, para um outro ambiente, aonde essa atividade ainda se faz presente no seu todo. Aonde não precisa mais, ele vai ser impedido de voltar para ali. Assim é a terra prometida pelo mestre. Está bem, dando bastante soquinho esse... Assim é a terra prometida pelo mestre. O mestre prometeu um paraíso na terra. Isso tem várias interpretações. Seria o paraíso terrestre no sentido das almas compreenderem que essa questão de céu e inferno é um estado de consciência, é um estado de sentimento, de valores. Aí, nós podemos ter esse céu aqui nessa terra que nós estamos tendo. Basta que o espírito encarnado cumpra a sua parte e esteja em paz consigo mesmo. Ele está no céu, embora ele se encontre encarnado num plano de provação e expiação onde o mal impera. ou a outra interpretação que seria o paraíso, a terra prometida pelo mestre. Essa terra prometida é a terra numa das interpretações é a terra transformada. Mas transformada em quê? Transformada num plano regenerador onde ela não vai mudar muito, não é? Ela não vai haver transformações assim, ostensivas e mudar a cara do planeta. Não. Apenas vai havendo uma limpeza na raça humana aqui do planeta onde espíritos renitentes ao mal serão impedidos de reencarnar na terra novamente. Na Gênesis, no último capítulo da Gênesis, em Sinais dos Tempos, a gente tem essa explicação muitíssimo clara. Então, não é que a terra vai sofrer um hecatombe, uma tragédia, vai desaparecer, não se trata disso, não é? Claro que toda arrumação gera um caos. E a gente vê que a terra ela está num período, num ciclo dela, onde os fenômenos geológicos estão muito presentes. mas isso não significa que Deus esteja mostrando o fim do mundo para a gente. Quando a gente vê tsunami aqui, terremoto ali, a gente fala, olha, é o fim mesmo do planeta, é o fim do mundo. A terra sempre teve esses fenômenos, sempre passou por isso, é um planeta material com placas tectônicas que se acomodam e geram ondas gigantes no meio do mar, provocando tsunamis, arrasando cidades. Isso não é um castigo de Deus para mostrar o fim do mundo, são fenômenos geológicos que sempre estiveram presentes nesse planeta e sempre vão estar enquanto a terra estiver se acomodando. o universo ele está em expansão e todos os astros, todos os planos estão em movimentos constantes, não há nada estático nesse universo, não há esfera que esteja parada, todas elas se ajeitam, todos se movimentam, então fenômenos vão sempre acontecer. Agora, lógico que como nós estamos num planeta de provação e expiação, esses fenômenos eles são utilizados pela espiritualidade, são fenômenos geológicos, fenômenos da terra, fenômenos naturais, não estão sendo movimentados pela espiritualidade, são fenômenos da própria terra, do próprio planeta, mas eles estão sendo utilizados para dar oportunidade às almas que aqui estão de desenvolver a moralidade, de desenvolver a espiritualidade, auxiliando através da fraternidade, da caridade, aqueles irmãos que estão sendo mais afetados por esses fenômenos geológicos e a gente vê isso acontecer. Quando houve lá no Japão, os japoneses, eles não são assim, como eles mesmo falaram, não sou eu que estou falando, eles não são, são fraternos entre eles e tudo, eles se ajudam, mas eles não são muito de sair assim, do ambiente deles, numa característica mesmo do povo para fazer esse trabalho de solidariedade, auxílio, embora tenha ONGs sustentadas por eles e formadas por eles que ajudam o mundo inteiro. Aqui em Friburgo tem uma que está ajudando e eles são japoneses e eles estão contribuindo muito, mas assim, entre eles, como a gente faz aqui, às vezes, de sair da nossa casa, correr na casa do outro e ver o que está faltando e ajudar, arregaçar as mangas e ir lá e cavar junto, não é muito da característica desse povo, embora eles sejam extremamente solidários com o mundo todo, onde tem catástrofe e eles têm uma tecnologia avançadíssima, eles mandam equipes que fazem a diferença no auxílio no mundo, mas assim, corpo a corpo já é um pouco diferente e eles são muito disciplinados e tem assim aquela organização, então se surpreenderam quando viram brasileiros chegando e se enfiando naquela região da irradiação que nem eles estavam indo, eles se surpreenderam com isso, então nós vemos que essas catástrofes todas, elas dão condições aos espíritos de se movimentarem, pessoas que nunca olharam para fora da sua janela numa situação dessa, vão lá, vão lá, abre a porta, bota a gente para dentro e vai lá ajudar, arregaça as mangas lá e vai acabar, vai ajudar, vai oferecer a ajuda e depois se surpreende com isso, como nós tivemos pessoas que vieram depois conversar sobre isso quando houve aquele problema aqui em Fribur, gente que falava assim, olha, eu nunca pensei que eu fosse capaz de fazer o que fiz, mas dá aquela coisa por dentro que é próprio da natureza humana, aquele amor que a gente tem, que existe embrionar em cada um de nós, que se comove diante do sofrimento alheio, nunca se incomodou muito, porque estavam as coisas mornas, as coisinhas assim, mas diante da tragédia, da dor intensa, as pessoas se mexem, e aí se desenvolvem espiritualmente, se desenvolvem moralmente, então essas catástrofes ajudam muito nesse desenvolvimento do ser, então esses espíritos que despertam para isso, essas mentes que se abrem para esse trabalho, essas vão ser úteis na terra e vão voltar para ela, vão desencarnar no ciclo normal da terra, que seria hoje o nosso tema, que era a morte, perda de entes queridos, que era a sequência no livro dos espíritos, e a gente vai ver que não existe a morte, como muitos pensam, que é apenas uma transformação, uma passagem, então essas almas vão desencarnar, como todos nós vamos, graças a Deus, que existe essa possibilidade aí, e extremamente importante para que a gente não fique errando a mesma coisa o tempo todo, o que adiantaria uma vida de 400 anos para a gente aqui na terra, uma vida de 400 anos para a nossa inferioridade, o que crescer, que era o que ia acontecer, então essas almas vão partir, vão reencarnar na própria terra, que está se modificando, que está melhorando, a gente fala assim, mas como melhorando, quando a gente vê essas tragédias aí em campo de futebol, esse rapaz novinho, com esse tiro na cabeça, então a gente fica imaginando o que é isso, realmente hoje as famílias estão com medo de ir para campo, para assistir futebol, porque briga em cima de briga, fica uma selvageria aquilo ali, mas olha só, a terra a gente não pode esquecer que é um plano de provação e expiação, o mal ainda impera, os espíritos aqui são mais inferiores do que superiores, há uma quantidade muito boa de espíritos superiores na terra, de bons espíritos, porque senão como é que ia ser, a gente tem que ter exemplo, exemplo para a gente poder seguir o caminho do bem, mas a maioria não é, então as crianças que estão nascendo hoje, como em todos os tempos foi assim, mas hoje mais do que nunca, vocês podem perceber a diferença de crianças de uns tempos atrás, as crianças de 40, 50 anos atrás, a minha avó que dizia que elas não abriu o olhinho, demorava abrir o olhinho, agora nasce tudo olho aberto, tudo com o olho assim, não enxerga nada, porque ainda não enxerga, ela vai passar a enxergar um pouquinho depois, mas nasce tudo com o olhão grande já, aí antigamente não, demorava igual o minhale de cachorrinho que ficou olhinho coladinho um tempão ainda para poder perceber as coisas, mas realmente há uma diferença muito grande nas crianças de hoje, não é só porque os pais estão botando em várias atividades, não, elas parecem que já nascem sabendo tudo, é impressionante, eu tenho na família, eu estou com dois bebês, assim, filhos, são minhas primas, mas é como se fossem minhas sobrinhas, porque a diferença de idade é grande, a mãe delas tem oito só mais do que eu, então a gente é como irmã, o garotinho que fez dois, vai fazer dois anos que ainda não fez, ele chora pelo iPad, chora pelo iPad e tem que dar o iPad, vai dar outra brincadeira, não, iPad, iPad, chora, é um desespero, parece que está matando ele, porque eles deram o iPad e ali ele passa tudo, a historinha, a galinha pintadinha, que por sinal é linda essa galinha pintadinha, eu não gosto muito desses negócios, mas é uma musiquinha legalzinha, não é chata, e ele já sabe aquilo de cor, então está tudo lá, que os pais colocaram os programas e ele chora por aquilo, ele não quer mais saber de nada, ele quer iPad, iPad, ele chora pelo iPad e mexe naquilo melhor do que eu, que não sei, eu não achava a galinha pintadinha de jeito nenhum ali, e ele puxando aquilo da minha mão e eu, peraí, o tia está procurando, e ele puxando eu entreguei, quando eu entreguei, em um segundo ele botou a galinha pintadinha lá, rodar no troço lá, então, a gente vê a diferença do desenvolvimento intelectual dessas crianças que estão chegando, estão chegando assim, uma mistura, né, todas elas extremamente inteligentes, só quando apresentam algum problema que impede a manifestação da inteligência, algum problema de saúde, aí é outra história, mas os que não tem problema nenhum, eles são muito inteligentes, assustam, os pais não estão sabendo o que vão fazer, como que vão educar essas crianças, porque as crianças riem na cara dos pais quando falam alguma coisa para aqueles filhos, então, está difícil, está difícil educar uma criança dessa hoje, agora, tem um problema, nem todas são moralizadas, então, nessa fase que a terra está passando, a gente tem que mais se dedicar ao desenvolvimento moral dessas crianças do que propriamente da inteligência, porque eles estão trazendo a inteligência bem desenvolvida, agora, o que eles vão fazer com ela? Aí entra realmente o papel da família com os exemplos, com a didática viva ali, de torcer o pepino enquanto é tempo, porque senão não vai segurar, não vai segurar, vão ser adolescentes extremamente inteligentes e se não forem moralizados, vai ser um problema sério, aí é o que, mas por que isso? Porque é a chance que todos nós estamos tendo, não só nós que estamos aqui, como nós também ao sairmos daqui para retornar, como a terra está nessa transformação, transformação e os espíritos estão falando que não está tão longe assim a passagem dela para um planeta regenerador, como que isso vai acontecer? Vai acontecer sim, não é através de espetáculos, né, megalomaníacos, uma coisa louca aí que a gente vai se maravilhar ou vai morrer, não é bem assim, é aos poucos, espíritos vão desencarnando, aqueles que são nocivos a um ambiente bom não voltam para cá, então nesse período que ela está, Deus está permitindo a encarnação de toda sorte de espíritos, espíritos moralizados, espíritos imorais, espíritos intelectualizados, toda sorte de espíritos, muitos estão chegando para ajudar mesmo nesse desenvolvimento moral, são almas muito boas, são almas extremamente moralizadas, como em todos os tempos aconteceram, mas vai vir, está vindo uma leva grande, então existem, tem crianças que as pessoas que convivem, que trabalham com essas crianças, ficam impressionadas de ver as lições que elas dão às vezes numa dinâmica de grupo, as crianças que são boas, que têm uma moralidade já apresentando um índice de fraternidade grande, então estão chegando espíritos de toda sorte, inferiores, superiores, é a última oportunidade, não vai ter muitas não, aqueles que não melhorarem, aqueles que continuarem remitentes no mal, vão reencarnar em mundos de conformidade com a sua evolução, não voltam para a terra, porque a terra não vai mais receber esses espíritos, então é dessa maneira que ela vai se limpando, é como limpar a caixa d'água, não precisa esvaziar uma caixa toda para limpar, não precisa tirar a água toda, limpa as laterais da caixa, o fundo, remexe aquilo tudo ali, aquilo tudo vai sentar, igual lavar aquário, depois bota um caninho lá embaixo, aquela água suja sai toda, vai saindo toda, aquela água imunda vai saindo, vai entrando água nova, a caixa fica limpinha, igual lavar aquário, não precisa esvaziar aquário, nem deve, senão os peixinhos morrem, tem cultura ali, então a gente limpa, fica aquela nojeira, aquela água preta dentro do aquário, aquilo tudo assenta e vai o sifãozinho lá no fundo e puxa aquilo tudo, aquário fica translúcido, e não precisou tirar a água toda, então não vai precisar tirar a humanidade da terra, não vai precisar matar todo mundo, morrer todo mundo numa tsunami, num terremoto, os elementos da natureza estão enfurecidos? Estão, mas é da natureza, é da própria terra, piorou pela ação do homem indevida, o homem tem uma parcela de responsabilidade enorme nisso aí, acelerou, acelerou esse processo todo geológico, acelerou o processo de aquecimento, acelerou tudo, mas isso tudo estava previsto pela ciência, as explosões do sol sempre foram previstos pela ciência e nós estamos sofrendo esse efeito do aquecimento na terra pela mão do homem porque ela está sem a proteção, mas as explosões solares sempre existiram e vão continuar existindo até que ela se torne uma supernova, que ela morra há bilhões e bilhões de anos aí pra frente, que é o que vai acontecer com ela, ela é uma estrela, todas elas morrem, tudo se transforma na natureza, nada permanece pra sempre, então a terra não vai ficar pra sempre um planeta de provação e expiação, sempre vai haver planeta de provação e expiação, porque esses planetas são necessários pra evolução do homem, a evolução do espírito, mas um planeta não vai ficar pra sempre sendo isso, porque nada é pra sempre, nada é parado, tudo vai se desenvolvendo, e é assim que vai acontecendo, a limpeza do planeta, então essas almas bélicas, violentas, isso tudo faz parte de um planeta de provação e expiação, e cada vez eles se tornam mais violentos e mais bélicos, não é que estejam piorando, é que eles estão sendo dinamizados pelas outras mentes iguais, então ninguém está mandando espíritos inferiores pra cá pra influenciar essas almas, mas essas almas atraem esses espíritos por causa da sua belicosidade, por causa da sua animosidade contra os semelhantes, e ficam cada vez mais violentos, e a própria força das circunstâncias vai contaminando, vai contagiando isso, não é, uma pessoa, hoje ainda estava até assistindo o bem-estar, esse programa dá umas dicas legais, assim, os médicos são muito bons, os que vão, e tudo, então aquela pediatra que é uma simpatia, ela estava falando como que o medo, ele é, ele contamina outras pessoas, uma pessoa com medo contamina outras, fazem as outras se aterrorizarem também, então foi até um caso que aquela que apresenta o programa estava até comentando sobre isso, uma criança que falou que o avião ia cair e todo mundo ficou com medo que hoje era medo principalmente de altura, medo de avião e tinha até um trabalho de psicoterapia para fazer lá para as pessoas melhorarem quanto a isso que é segundo os entendidos é o meio de transporte mais seguro que existe, né, e eles então aí o garotinho começou a falar que o avião ia cair, pessoas que estavam tranquilas que nem tinham medo de avião começaram a se apavorar e passou por uma turbulência o avião e as máscaras caíram por causa da turbulência aí ele falou não falei que o avião ia cair olha disse que foi uma coisa pavorosa dentro do avião quase que ele caiu por causa das pessoas que começaram a se desesperar tanto né ia gritar tanto ia fazer movimentos inclusive todo mundo para um lado foi uma coisa horrorosa então é aquela história quando acalmou todo mundo era só uma turbulência o avião fez a sua viagem normal chegou direitinho no aeroporto sem problema nenhum mas aí depois pessoas falando que nunca sentiram medo de avião quase morreram naquele voo por causa do menininho então a energia de um contamina a energia de outros isso para o bem ou para o mal uma pessoa que tem uma boa energia às vezes a gente pensa assim poxa entrei no ambiente saí de lá carregado pois é a culpa não foi do ambiente da gente sair de lá carregado não a culpa foi nossa de estarmos abertos àquela energia ruim que estava no ambiente a energia podia ter ficado lá e a gente inclusive com uma energia boa poderia ter neutralizado a energia ruim que tinha no ambiente mas aí é aquela história como nós somos falidos e falíveis a tendência a assimilar uma energia ruim é muito maior do que de neutralizar com a energia boa a ruim que está no momento naquele ambiente que a gente está então ninguém se contamina em ambiente nenhum se tiver com uma boa sintonia e a nossa energia boa ou ruim vai contagiar outras que estejam abertas a isso isso é a obsessão ela começa assim porque a influenciação nós já falamos que todo mundo tem todo mundo tem influenciação porque isso é fato isso é uma lei da natureza do universo as energias semelhantes se atraem então a influenciação existe sempre agora a obsessão ela só passa a existir quando a gente não trabalha essa influenciação ora se eu estou recebendo uma influenciação ruim eu sei que ela é ruim porque a minha avaliação está mostrando que é que não é bom porque aquilo que o meu pensamento sugere eu sei que não devo fazer então eu sei que não é uma boa influenciação então se eu não luto contra isso ela vai se estabelecer e eu vou aceitá-la depois eu vou acreditar nela e depois eu vou fazer executar aí já está lá na na subjugação então isso é um estado obsessivo quando a gente deixa a influenciação acontecer então todos em todos os mundos de provação e expiação nós vamos encontrar essas influenciações inferiores vamos encontrar as boas também agora resta saber qual vai ser a nossa é por isso que cada um a cada um é entregue o segredo da sua alegria ou da sua tristeza porque cada um vai receber aquilo que tiver aberto a receber todas as pessoas ninguém está livre disso ninguém está livre disso nós estamos sempre assim abertos a influenciações porque isso é da lei agora boa se a nossa sintonia for boa e ruim se ela for ruim então essa essa selvageria que a gente vê não é muito diferente de determinadas atitudes que a gente toma dentro da nossa casa que a gente toma dentro do nosso lar com as pessoas que a gente gosta quando as vezes a gente ofende agora tem um estudo que está sendo feito que isso é bem polêmico eu só vou citar mas eu tenho que me inteirar disso para a gente poder encaixar isso dentro da doutrina os geneticistas estão encontrando um gene da da guerra nas pessoas um gene guerreiro as pessoas que possuem esse gene elas são mais dadas a explosões a atos mais selvagens mais tiranos mais bélicos de mais violência então esse gene alguns algumas pessoas que se voltam mais para determinadas atividades mais violentas elas apresentam esse gene na maior parte das pessoas que estão nessa atividade que até mesmo dentro das próprias artes marciais algumas que são mais violentas e algumas coisas não que eles vão matar alguém não mas as pessoas que mais procuram há um estudo mostrando que tem que essas pessoas são portadores desse gene eu vou me inteirar mais disso fazer uma pesquisa porque eu peguei já o bonde andando nessa reportagem não pude entender mas eu ouvi muito bem o cientista genético falando sobre isso que já estão encontrando isso e que há uma possibilidade da pessoa tratar essa anomalia que eles estão chamando que é um gene para a violência e a gente vê tanto que a gente vê no trânsito ontem passou não sei se vocês viram uma moça de acho que 21 anos que ela fechou o motoqueiro o motoqueiro chutou o carro dela saltou e foi para falar com ela qualquer coisa ela arrancou com o carro ele saiu agarrado no capu do carro então foi assim um ato tão violento aquele momento ali que talvez nem ela imaginaria ser capaz de né até aí depois ela não deu nenhum depoimento a mãe dela falou que ela ficou muito assustada quando ele começou a chutar o carro e queria abrir a porta ela arrancou com o carro então não era uma maldade dela não foi uma coisa que ela pensou perdão pensou querendo pegar o motoqueiro não ela arrancou com o carro querendo se livrar daquela situação ali e no entanto ele foi agarrado no capua ela subiu em cima de um canterim foi uma coisa horrível depois o motoqueiro deu também uma entrevista dizendo que não queria fazer nenhum mal a ela mas que queria algumas explicações que ela fechou ele que ele teve um prejuízo de 11 mil na moto e que ele queria que ela pagasse esse prejuízo que ela deu a ele então são momentos que acontecem na vida da gente que nós não imaginamos como nós somos às vezes capazes de fazer determinadas coisas depende do momento então cada um carrega agora essa questão genética a gente tem que estudar muito bem isso e entender para não isentar essas pessoas das responsabilidades com que elas fazem de ruim porque o corpo é influenciado pela alma até essa própria questão genética desse gene a mais aí pode ser eu não estou afirmando nada eu quero estudar o caso para a gente poder né debater isso direitinho mas pode ser até uma influência da própria alma na 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 naquela violência que ela carrega da mesma maneira que isso a gente já sabe a espiritualidade inclusive já apontou isso aí que o espírito tem condições de trabalhar os genes para a sua polaridade sexual masculina ou feminina isso já os espíritos já explicaram que há possibilidade é quase sempre isso que acontece e eles trabalham de tal forma o desenvolvimento do corpo né que é tudo orientado pela própria alma pela força da alma que o corpo não é nada a ser menos ou mais refratários quando eles têm tarefas mediúnicas na terra porque a mediunidade é material ela não é espiritual o fenômeno mediúnico é da matéria o corpo é pouco refratário libera fluidos que vão se entrosar com os fluidos dos desencarnados favorecendo assim a comunicação mediúnica o fenômeno mediúnico mas essa essa característica ela é material então o espírito ele trabalha isso ele que trabalha essa questão da liberação fluídica na por ocasião da formação desse corpo o espírito não está dentro da barriga da mãe né ele tem uma tarefa a cumprir aqui com o auxílio de outros espíritos auxiliando esse espírito a formar um corpo que possa servir muito bem de instrumento para ele aqui na terra e para os outros que vão através desse corpo trabalharem aqui na terra nesse fenômeno mediúnico então nós não vamos aqui achar que por causa da descoberta desses genes que essas pessoas portadoras desse gene que são voltados à violência não são responsabilizados pelas coisas violentas que fazem porque são sim o espírito é tudo o corpo não é nada quem controla o corpo é a alma quem controla as atividades materiais no corpo é a alma por mais que tenha essa ou aquela influência o corpo é capaz de ser transformado pela vontade da alma então isso depois a gente numa outra oportunidade a gente fala a respeito bem tem uma aqui como explicar que pessoas muitas vezes tão racionais fiquem presas em religiões com dogmas tão irracionais e que mesmo não as convencendo continuam atreladas a elas é a mesma questão é a inferioridade da alma que nós carregamos que não nos deixa abrir os horizontes para ver o que existe além de tudo isso aí então é exatamente o trabalho que a pessoa vai desenvolvendo na terra que vai alargando esses ambientes eu me lembro uma vez até eu não sei quem foi que me falou isso porque teve um amigo que aconteceu isso não sei agora acho que não estão vendendo mais aquelas pirâmides lá para Lumiar não não é parece que teve uma coisa lá eu não me lembro muito bem cidade das pirâmides que eles estavam vendendo num preço assim que era uma fortuna e que ali haveria uma que era um ponto de energia um negócio assim que as pessoas não ficariam doentes não seriam afetadas tinha um negócio desse lá que eu não sei então eu não posso falar aquilo que eu não sei mas o que eu sei é que na época essa pessoa que estava comentando isso comigo ela falou que um amigo extremamente inteligente mas muito inteligente tinha muito dinheiro e era uma pessoa assim tinha altos cargos né na na sua atividade de inteligência mesmo aqui no mundo que perdeu quase tudo que tinha com aquele negócio lá então a gente fica imaginando como é que pessoas tão inteligentes não conseguem enxergar a a inteligência não está caminhando para e passo com a moralidade e nem tampouco com determinados sentimentos com determinada lucidez espiritual né o fato de uma pessoa às vezes se deixar levar por determinadas crendices e superstições e religiões não quer dizer que ela seja uma pessoa inferior e pouco inteligente não apenas aquilo ali é a verdade para ela é o que ela vê o que ela enxerga e se ela puder se emancipar do corpo e sair aí pelo universo vai visualizar aquilo que ela acredita porque é aquilo que está aqui no arquivo mental dela então quando ela retorna se ela retornar em plena consciência vai contar que viu aquilo que ela acredita que viu como Santa Tereza foi Santa Tereza né que viu o inferno está lá no no céu e o inferno ela viu o inferno ela viu as as vielas estreitinhas do inferno os caldeirões do inferno e a gente sabe que não tem isso não é o espiritismo não a igreja católica não fala mais nisso não envolve mais os seus fiéis nessa questão de inferno com fogo e ela viu ela viu por quê porque ela acreditava nisso então aquilo que a gente acredita a gente formaliza a gente dá forma a esse pensamento e a gente vê isso que a gente deseja que a gente imagina que a gente acredita então não são pessoas inferiores moralmente nem intelectualmente não são apenas pessoas que tem determinadas crenças que acreditam que aquilo é realmente a realidade e assim elas se comportam isso não denota inferioridade nem moral porque elas não estão fazendo mal a ninguém nem moral não quer dizer que elas sejam imorais por causa disso não são estágios de desenvolvimento evolutivo das almas muitas pessoas fazem muitas coisas são pessoas de um valor enorme na parte intelectual e no entanto tem uma série de inferioridades e outro lado que muitas vezes a impedem até de ser um bom instrumento aqui na terra embora o conhecimento que carregue então isso é da própria natureza humana os responsáveis pelas indústrias farmacêuticas que ganham rios de dinheiro com a patente de seus medicamentos que poderiam salvar inúmeras vidas em países pobres mas que não o fazem podem ser quando desencarnarem considerados corresponsáveis por essas mortes tendo em vista que possuíam meios diretos para ajudar e não fizeram olha cada pessoa vai responder pelo bem que deixou de fazer vai responder pelo mal que fez vai responder por todo o mal que tiver origem no bem que elas não fizeram a gente já falou sobre isso aqui quando a gente desenvolveu o estudo da semana passada essas almas não restam dúvida que elas terão parcela de responsabilidade mas elas não serão cobradas particularmente por aquelas mortes não porque ninguém está com intenção de matá-lhe não claro que há uma certa responsabilidade porque sabendo que não enviam remédio para onde deveriam mandar para salvar vidas e não estão fazendo então essas pessoas estão infringindo as leis da própria consciência que depois vai lhes cobrar então essa cobrança ela não é feita particularmente especificamente ah matou tantas pessoas tantas crianças não não é assim elas vão responder pela sua imoralidade pela sua inferioridade que a levou a tomar determinadas atitudes assim como João Batista perdeu a única cabeça que tinha mas Elias mandou matar 500 todos os profetas de Baal eu estou falando em 500 aqui mas eu não tenho certeza se é esse número não eu sei que esse número foi o que a mulher de Constantino mandou matar as 500 prostitutas do lugar porque elas ficaram ele casou com uma prostituta e elas ficaram envaidecidas porque era imperatriz que tinha sido prostituta e ela enchia uma boca para falar isso e essa e ela quando casou com Constantino ela não quis saber dela não e muito menos que já tinha sido prostituta então para ela não ser infernizada por elas ela mandou matar as 500 prostitutas aí começaram a acusá-la de que ela ia ter 500 vidas para ser assassinada 500 vezes por causa da lei da reencarnação da lei de causa e efeito ela teria que reencarnar 500 vezes isso na ideia deles lá para fazer esse resgate todo foi aí que ela começou a influenciar Constantino a pedir no ensino e nos concílios que tirasse essa ideia de reencarnação ali dos ensinos porque ela não queria reencarnar para pagar nada como se tirando o ensinamento fosse cortar o fenômeno né e acabou sendo esse número eu sei que são 500 mas eu não sei quantos eram os profetas de Baal não vou consultar isso hoje para ter certeza mas Elias fez isso mandou cortar a cabeça dos profetas de Baal que eu não sei o certo quantos eram mas era um número bem grande e ele não precisou de reencarnar tantas vezes quantos ele matou porque ele reencarnou como João Batista e perdeu a única cabecinha que tinha que eu nunca vi a gente ter 10, 15 cabeças né e ele resgatou perdeu a sua cabecinha lá que foi entregue a Salomé numa bandeja de prata porque foi exigência dela né então ali ele resgatou o seu passado né o seu delito ali no passado então a lei de causa e efeito ela está presente em todas as épocas desde que o mundo é mundo isso é lei da natureza né a gente recebe da vida aquilo que a gente oferece a ela então nós seremos responsabilizados pelos nossos péssimas escolhas quando não sofreremos na mesma quando a gente não sofrer na mesma pele na de hoje aquela que a gente está tendo hoje a gente vai receber esse resgate aí em pele futura quando tivermos reencarnados em outros corpos mas quem está encarnado ali é quem cometeu o delito o corpo não é nada e não é o corpo que sente corta um cadáver para ver se ele vai sentir alguma coisa não vai sentir nada o espírito não está mais ali não é então quem sente é a alma é a alma que se envergonha é a alma que se envaidece é ela que enobrece o corpo não é nada o corpo é apenas um instrumento para que essa alma possa agir e interagir nos planos materiais e provar e expiar aquilo tudo que ela tem que fazer para que ela possa se tornar um espírito melhor chegamos ali no nosso momento na semana que vem estaremos aqui desenvolvendo nosso assunto do dia que vai ser sobre a morte as pessoas falam ai meu Deus sobre morte coisa horrível que coisa horrível a única certeza que a gente tem na vida ninguém pode ter mais certeza nenhuma a respeito de si mesmo aqui isso a gente pode falar com certeza a única coisa que a gente está certo que é certo de acontecer conosco é que um dia a gente sai daqui esperemos que demore bastante né porque a gente acha que a vida é ruim mas ninguém quer ir embora né se quiser é porque está com algum problema que precisa ser tratado porque o instinto de conservação ó nos prende nesse planeta que a gente fala e reclama mas adora e acha lindo e ele é bonito mesmo né o que ele só está feito pelas besteiras que a gente faz porque realmente ele é muito bonito né segundo segundo os astronautas é um espetáculo e agora com essas viagens desses satélites as imagens que nos chegam do planeta terra visto do espaço são realmente belíssimas agora nós estamos falando de matéria a gente não está falando da da capa psíquica do planeta que essa é horrorosa segundo os espíritos ela é horrível porque ela denota a nossa inferioridade porque são os nossos pensamentos e a nossa energia inferior que reveste a terra então a capa fluídica da terra é horrível segundo os espíritos é um planeta horrível mas materialmente falando ele é lindo e como nós estamos na matéria e a matéria que vê o que a gente vê é lindo né então vamos fazer o que a gente puder por esse planeta tão maravilhoso que é a nossa grande casa né é o nosso lar no momento e é aqui que nós estamos tendo a oportunidade de demonstrar que a gente já aprendeu alguma coisinha muita paz para todos que a gente continue estudando essa doutrina maravilhosa vamos lá